356 tablets, não é tablet não, se fosse tablet ainda seria, falando em tablet, você não lembra daqueles tablets? Coitê até reclamou, né, que foram roubados aqui da Secretaria de Educação. Onde é que está aquilo que, eu falei agora há pouco, de crimes insolúveis, não sei o que, como é que ficou aquele caso? Acharam só um pouco. Acharam lá em Uberlândia, não sei o que. Um pouco só é. Acharam lá em Uberlândia, Uberaba, Uberlândia, não sei o que. E o resto, onde é que está? Como é que ficou aquela sindicância? O tablet da Secretaria, foi da Secretaria de Educação do município. Custou dinheiro, custou dinheiro. Vou voltar aqui então agora. 356, aqui é tablet, não é tablet não, de drogas foram apreendidos em uma residência no São João del Rey, em Cuiabá. Os detalhes nós temos, o Zé Porto vai ficar intoxicado qualquer hora com isso aí, porque é tanto cheiro para lá, cheiro para cá, e o Zé Porto conta a história aqui. Um trabalho conjunto aí da Rotam, do grupo de fronteira e também da inteligência da Polícia Militar, envolvendo o 24º Batalhão e outros setores da PM, culminou aí com uma das maiores apreensões de drogas em Cuiabá, e certamente a maior apreensão de maconha em perímetro urbano. Aconteceu no bairro São João del Rey, na rua 54. A polícia trabalhou com vários detalhes aí ligados a uma denúncia e chegou até uma residência nessa rua, onde havia nada menos do que 360 tijolos de maconha para mais de 200 quilos. Na residência foi encontrada uma senhora, essa senhora aí, que estava na frente da casa e seria, segundo ela, uma locatária lá de uma kitnet. Reginei de Maria Ferreira de Moraes, de 43 anos de idade. Agora a polícia faz vários levantamentos, a residência seria de uma irmã de um traficante conhecido na região, o vulgo Dandão, que já comandou o tráfico e haveria suspeitas também de envolvimento, possivelmente, de um sobrinho dele nessa história. Quanto tempo está na casa? Em poucos meses. Oi? Em poucos meses. Mais o que? Seis meses? Por aí. É? Como é que é lá? A senhora mora numa parte da casa e essa droga foi encontrada em outra? Foi. Eles, eu cheguei lá e já estavam lá. Já estavam lá e eu estava chegando, trazendo fralda para minhas netas. Quando eu cheguei lá, eles já tinham arrombado tudo e carregando isso daí, eu não vi. Eu nem vi, nem saí, nem vi de onde que eles tiraram, que eles falaram que estava numa parte lá da casa. Lá no fundo, lá, lá no fundo, no fundo da casa. Não, na minha casa, eu moro na frente. Nem o cheiro, a senhora sentiu, não? Não, não conheço nada disso daí, não. Agora, são 300 quilos de maconha, só não vi o movimento. Não, porque eu sou epilética, eu tomo remédio controlado, então eu durmo, eu trabalho, sou diarista, trabalho. De quem que a senhora aluga essa casa? De uma mulher lá, eles conhecem. É parente do Dandão? É. Ela é o que do Dandão, essa mulher? Irmã. Irmã dele. Ela alega que não tem conhecimento desse entorpecente, que não vê nenhum tipo de movimento estranho lá na casa. O curioso é que ela aloca a parte da frente da casa e aos fundos, na mesma propriedade, aos fundos, estava todo esse entorpecente. Então a gente vai entregar aí todas as informações que a gente conseguiu colher para a Delegacia de Repressão Entorpecente, na DRE. Também para a Polícia Civil, vai dar encaminhamento nas demais diligências para chegar ao verdadeiro proprietário de todo esse entorpecente. O que foi constatado e o que foi levantado nas denúncias, nas informações, realmente a casa é de propriedade de um aparente do vulgo Dandão, que é conhecido na região justamente pelo tráfico de entorpecente. Inclusive, já tem várias passagens por essa atividade. Então a gente vai estar repassando todas essas informações, como eu disse, para a Delegacia de Repressão Entorpecente, para estar dando encaminhamento a essas diligências. Com as imagens do Marco Xavier e o barroio técnico do Luiz Carlos, José Porto para o Cadeia Deles.